Bem, agora vamos ver o resultado dos ovos moles. Potinho, vamos guardar os ovos moles, para ocupar, para fazer o bom bocado, fazer o macron com bom bocado. Então, esse foi o resultado, deu um pote, tem um quilo e meio aqui, a cor está bonita, a gente vai colocar as camadas de macron de butchá, camada grossa, generosa, bem fria daí, do ovos moles de butchá, colocar outra camada de macron de butchá, doce de leite, tradicional, pode botar algumas ameixas em calda, até o final, cobre com os ovos moles, salpica com coco ralado, coco queimado, para ficar bonita a cor, e daí você pode enfeitar com os fios de ovos de meada, que também tem a receita aí no meu canal. Gente, deem um joinha, se inscrevam, mandem os seus resultados, dêem um feedback, como é que aconteceu para vocês, para mim deu certo. Há um detalhe, eu coloquei uma pitada de sal, duas colheres de margarina e misturei bem, para dar uma salientadinha no sabor. Eu dei uma provadinha para o meu gosto, perfeito. Então, essa é uma alternativa, para uma fruta nossa aqui do sul, para fazer um macron, releitura de macron, macron feito com butchá, que fica sensacional. Procurem ali no meu canal que vocês vão encontrar. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, e mande um feedback de como se sucedeu a receita que vocês fizeram. Até breve!